O fenômeno Carretinha, pressão 360 Júnior Santorini Uma mil morena linda da cor do pecado Traente sensual, gostoso tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abertão Tu, 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 piste pra cantando Eu pego a melodia, no vale de favela O ritmo é só Júnior Santorini Bora lá, servão! Atenção no macete, farmacêutica, desce Me chama de safado, culto cafangé Atenção no macete, farmacêutica, desce Me chama de safado, culto cafangé Atenção no macete, farmacêutica, desce Me chama de safado, culto cafangé É carretinha, pressão! É do jeito que você gosta! Vamos lá, Bidel! Todos a bordo! Explode o bagulho! Rock doido, mano! Mais pálvora! Vamos lá, Bidel! Todos a bordo! Explode o bagulho! O fenômeno, carretinha, pressão 360! DJ Vinícius Paulo! Vamos lá, Bidel! Vamos lá, Bidel! No sleep, no sleep until I'm done with finding the answer Don't stop, won't stop before I find the cure for this cancer Sometimes, I feel like going down, I'm so disconnected Somehow, I know that I'm haunted to be wanted I've been walking, I've been waiting, I've been waiting, in the shadows, for my time I've been searching, I've been waiting, for tomorrows, all my life Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I'd rather kill myself than turn into their slave Sometimes, I feel that I should go and play with the thunder Somehow, I just don't wanna stay and wait for a wander I've been watching, I've been waiting In the shadows for my time I've been searching, I've been living For tomorrow's of my life Lately, I've been walking, walking in circles Watching, waiting for something Feel me, touch me, feel me, come take me higher O comandalele, DJ Rafa, The Best Júnior Santorini Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sol Aquele só voto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não entendi diretamente O álcool não apaga, a salva de a gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina a culpa, a dor comé Faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina a culpa, a dor comé Faz pra te esquecer Já que o Júnior Santorini É um hitzinho e outro também safado 360 Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sol Aquele só voto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não entendi diretamente O álcool não apaga, a salva de a gente É carretinha a pressão É do jeito que você gosta Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero DJ Gug é o piloto e o piranha é o copiloto O Gug é o piloto e o piranha é o copiloto O Gug é o piloto e o piranha é o copiloto O Gug é o piloto e o piranha é o copiloto Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher Aproveita, aproveita, aproveita É o melhor momento da sua vida Botar seu xereca, eu te jogo aqui em cima Botar seu xereca, eu te jogo aqui em cima Botar seu xereca, eu te jogo aqui em cima Aí PRG, fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando não Só preciso de você, só você Então na tela sentada Seu cúmulo me faz querer, sem querer Querendo te revelar Explode o bagulho, porra nenhuma eu quero é putaria Do fenômeno, caquetinha, pressão Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas mil casais a nossa encaixou Você nem precisa preocupar do amor em seu bebê Mas todos te levaram a você Esse tal amor que eu nunca vi é quem chegou Só preciso de você, só você E dando a tela sentada Seu cúmulo me faz querer, sem querer Querendo te revelar Explode o bagulho Só preciso de você, só você E dando a tela sentada Seu cúmulo me faz querer, sem querer Querendo te revelar Explode o bagulho Botaria o skateboard Tá doidona de black money É sorra, sorra Sua safada Só tá me dando mole porque eu tô de grocada Seu peço de onda ela joga na minha cara Tava levando de você em cima de mim É sorra Se eu te desço na vara e não para O xariquinha Feliz anime E esse tipo de gulalinha assim Botaria o skateboard Tá doidona de black money É sorra, sorra Sua safada DJ Vinícius Paulo DJ Vinícius Paulo DJ Vinícius Paulo Puxa lá nas gasta, ratinho na cintura Olhas e pra trás Só caçando puta Olhas e pra trás Só caçando puta Olhas e pra trás Pega, pega, pega Toda, toda piranhona de segunda a segunda Toda piranhona de segunda a segunda Toma tapa na cara Toma tapa na cara Ai caralho, porra DJ Lohan que tá gostando Ela só tem quem é do corre Só senta pra quem tá de bloque Ela quer correr perigo Na treta dos envolvidos Conhecida no serrão Como Maria Bandida Ela senta, ela quica Na ponta do meu bico Ela senta, ela quica Na ponta do meu bico Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela não é pra você Só que já deu pra você Ei! Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho 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 Não é pra você Só que já deu pra você Eu... Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse Melissa Eu sou da boca agora Eu tenho uma moto e as novinha me adora Eu tenho uma moto e as novinha me adora As novinha aqui do rock, elas me adoram As novinha aqui do rock, elas me adoram Vem-se embora, vem-se embora Que que hoje eu tô que tô Hoje eu vou sentar com força Vou sentar com força Hoje eu vou sentar com força Machucando esse peru Eu sou da boca agora Eu tenho uma moto e as novinha me adora Eu tenho uma moto e as novinha me adora E as novinha me adora E as novinha me adora E as novinhas me aguardam É DJ Meldi, ou é simples E DJ Mulher, não fará É meu serginho É carretinha a pressão É do jeito que você gosta É conversar a putaria do jeito que é agora É conversar a putaria do jeito que é agora Fica de 4, E pi na bunda Que eu vou te botar com força Na tropa da Zona Oeste sabe que tu não é moça Esse é hoje do DJ obtendo que tu não é moça Na tropa dos dançarinos sabe que tu não é moça Fica de 4, Eat na bunda que eu vou te botar com força Fica de 4 DJ Sanders, a referência em ritmos modernos Marcos Cauê, The Best DJ and Productions Se tu irão te quis, tem quem queira Todo foi que te perdeu, se devolverá Que todo é o tempo de compromisso Vem curtir a verdade, solteirá comigo, moça Quero me meter na relação, mas não vale a pena Da moral pra vacilão, mas dá pra ele Que hoje tu tá muito mais, e seria duvidado Que tu é capaz, então você chuta o balde Nós mete o louco, seja de baile O caralho é o trocou, tu vem ficar comigo Só por um momento, é proibido se envolver Com o sentimento e tal Vai, vai, desce, 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 desce Senta, 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 vai gravando Sem a cidade, fica de medida Traga com a boca, puta aí, vem que te abri Vai, vai, desce, 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 desce Senta, 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 vai gravando Sem a cidade, fica de medida Traga com a boca, puta aí, vem que te abri Vai, 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 vai Uh, darurão, uh, darurão, uh, darurão Uh, darurão Tchurururão, tchurururú, tchurururururú Júnior Santorini Se tu irão te quis, tem quem queira Todo foi que te perdeu, se devolverá Que todo é o tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo Moço, eu não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mas dá pra ele que eu escuta muito mais Eu sei de duvidar do que tu é capaz Você chuta o balde, nós mete o louco Você já de bale, os caralhos trocou Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com o sentimento e tal Vai, vai, desce, 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 desce Senta, 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 vai gravando Você já sabe, fica de medida Atraca a boca, puta e rente a vida e tal Ai, 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 amor Desde que te vi Roubaste meus sentimentos E aí amor, eu quero provar Comeados de dois beijões Você está curtindo o som da carretinha mais respeitada da Cid? É carretinha a pressão! É do jeito que você gosta! A T-Sender! Não sei como explicar a te todo este meu sentimento Ficar-te gravado em todos meus pensamentos Ai, 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 amor Desde que te vi Roubar-te meus sentimentos Ai, 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 amor Eu quero provar Comeados de dois beijões Eu não te digo mentira Eu quero conhecer e saber Deu-te um pouco Agora eu quero é te ver Estás em minha mente Eu te quero comigo Tu me deixas bem louca Te mostrando Em meus sonhos eu vivo com a minha dor Quero todo te levar comigo A um lugar distante Eu estou morrendo com vontade de te beijar E te beber Me enlouquecer Mas a verdade não sei como fazer Mas a verdade não sei como fazer Se eu pudesse te ter aqui comigo Tudo eu daria Porque só penso em ti Agora, noite e dia Tu és o causador Deu ter feito toda essa minha melodia Ai, 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 amor Desde que te vi Roubar-te meus sentimentos Ai, 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 amor Eu quero provar Sentir aonde está você Megalodon, agora, Chico Essa noite tá emocionante Megalodon, agora, Chico É amor, não é um simples lance Com você Seguindo sempre do seu lado O animal Indomável, doma pá É o Megalodon Vim, é logo que eu te espero Hoje te quero, Megalodon Eu quero ficar com você O animal Indomável, doma pá Onde o nosso romance vai rolar Onde está você Eu te espero aqui Mas não demore mais Eu preciso de ti Eu sei que você me ama Então vem pro Indomável Megalodon, agora, Chico Essa noite tá emocionante Megalodon, agora, Chico É amor, não é um simples lance Com você Seguindo sempre do seu lado O animal Indomável, doma pá É o Megalodon O comando dele DJ Rafa The Best Na sala No chão me deito E a cabeça não para Solidão me ampara Tá querendo Brincar comigo Rindo da minha cara Me fazendo de otária Não vou Não vou Aceitar Suas insinuações Me provocou Tudo mudou Se prepara Chumbo Troca do amor Porque eu mereço Um recomeço Tenho o direito De amar e ser feliz O que eu mereço Um recomeço Quero fazer Tudo o que eu sempre quis O que eu mereço Amar e ser feliz Você está curtindo O som da carretinha Mais respeitada da Citi É carretinha pressão É do jeito que você gosta Ei amor Essa tua beleza gera like Olha só Olha só Do jeito que dança me envolve Te quero e você vai ser minha nenê Fica só Comigo Só contigo eu vou ficar E prometo te amar Baby vem, 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 vem pra mim Você sabe que eu te quero E prometo ser sincero Doce romance não vai ter fim Pode me chamar de amor Oh my love Pode me chamar de amor Meu amor Pode me chamar de amor Mon amor Pode me chamar de amor É meu amor Banda AR15 Carretinha pressão 360 A carretinha mais completa E padalada do norte do Brasil Mente Que vai dar uma volta e vem me ver Mente Uma briga e outra de vocês Eu Nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela ir Nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Manda a batidão do Melody Sucesso É DJ Melri Um exemplo de DJ Mulher do Pará O fenômeno Carretinha pressão 360 DJ Vinícius Paulo Me Brasil Diz quem você vai enganar agora Os teus truques em mim não funcionam Passaram da moda Quem acredita em você agora Se gabando de amores que você coleciona Quem é você pra dizer te amo Se você nunca se apaixona Quem é que agora tá no teu quarto Só para não ficar sozinha Mas eu fico morrendo de ciúme Quem vai amanhecer em sua cama Não mereço tanta dor Tu não presta mais ainda te amo Amor bandido O nosso caso está assim Farto pesado Que colocaste sem mim Amor bandido O nosso caso está assim Farto pesado Que colocaste sem mim É Billy Brasil É Billy Brasil A moral do sucesso Diz quem você vai enganar agora Os teus truques em mim não funcionam Passaram da moda Quem acredita em você agora Se gabando de amores que você coleciona Quem é você pra dizer te amo Se você nunca se apaixona Quem é que agora tá no teu quarto Só para não ficar sozinha Mas eu fico morrendo de ciúme Quem vai amanhecer em sua cama Não mereço tanta dor Tu não presta mais ainda te amo Amor bandido O nosso caso está assim Farto pesado Que colocaste sem mim Amor bandido O nosso caso está assim Farto pesado Que colocaste sem mim Amor bandido O nosso caso está assim Farto pesado Que colocaste sem mim Amor bandido O nosso caso está assim Farto pesado Que colocaste sem mim Já deu, nossa relação já deu Quem dormiu perdeu, nunca levou Fala que não há nada entre você e eu Aja seu que melhor que eu, eu não sou nada teu Eu fiz de tudo, me sacrifiquei Depois de tudo, me envenenei Foi no terremoto que eu fui te encontrar Sutei da lã e junho vital, agora vou tocar No caminho é o veneno, eu fui te encontrar No caminho é o veneno, eu fui me envenenar No caminho é o veneno, eu fui te encontrar No caminho é o veneno, eu fui me envenenar É Billy Brasil! DJ Vinícius Paulo Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tão insólito que água Nós pode até brigar por nada, mas depois que a raiva passa Não tem isso, eu sou pra mágoa Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela, se não mata a leja Nós é foda demais Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós junta no início da noite É 24 por 12 Nós é foda demais Ela é a melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ele é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Que faz acontecer E quando vê nós já virou O resto você nem vai entender Fazer o que, né? Faz demorou DJ Rafa The Best Suspeitei No começo Todo mundo me falava não Arrisquei Não teve jeito Desafiei seu coração Sou teu refúgio Te escondo do mundo Em meus braços É onde você quer estar Te peguei de jeito Eu adoro o cheiro seu Coração de gelo Derreti você com o olhar Coração de gelo Eu tô aqui Vem me amar Coração de gelo Derreti você com o olhar Coração de gelo Eu tô aqui Vem me amar Coração de gelo Derreti você com o olhar Coração de gelo Eu tô aqui Vem me amar Viviane, partidão Júnior Vidal E DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto Carretinha, pressão 360 A carretinha mais completa e badalada do norte do Brasil Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada Quando olhei em seu celular, vi uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem, os olhos se encheram de lágrimas E agora tô no peco sem saída, porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Trezentos e sessenta É foda, bora tomar uma Bora, bebe, bora E a equipe inconsciente É foda, bora tomar uma Pra Cristina tem hora, galera do interior É foda, bora tomar uma Bora, bebe, bora E a equipe inconsciente É foda, bora tomar uma Pra Cristina tem hora Meizinho em banda Um toque de sucesso Ailton Produções Produções Ailton Produções Produções A tarrocheta A roxeta A roxeta A rio que está A roxeta A roxeta A roxeta Mulher mais bonita do mundo, o coração que é vagabundo Vagabundo Mulher mais bonita do mundo, o coração que é vagabundo Vagabundo DJ Rafa The Best Bele Brasil Tô na pista, partiu pra Marabá É na Giros Live que eu vou te encontrar Vem para a festa, a hora é essa É na Giros Live que eu vou te encontrar Com o maestro DJ Nilson DJ Dalmix e Júlio Batidão DJ Kauan E no apoio Gerson Nascimento junto na organização Deixa de onda que a festa tá bombando Aqui já tá todo mundo, só falta você Nós faço um balde de cerveja bem aqui na minha camisa Porque hoje eu vou enlouquecer Tira os likes e se divertir 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 É carretinha a pressão É do jeito que você gosta DJ Vinícius Paulo A noite cai e sozinha estou Eu vou curtir Esquecer do meu ex-amor Que só me usou De Rafa The Best Bem eu sou comparável De Errotronic Felipe de Souza Sustentação Lugar de caiena Minha carretinha É pressão Carretinha a pressão 360 É sucesso no mapa Sustentação Lugar de caiena Carretinha a pressão 360 É sucesso no mapa Sustentação Lugar de caiena A noite cai e sozinha estou Eu vou curtir Esquecer do meu ex-amor Que só me usou De Rafa The Best Bem eu sou comparável De Errotronic Felipe de Souza Sustentação Lugar de caiena Minha carretinha É pressão Carretinha a pressão 360 É sucesso no mapa Sustentação Lugar de caiena Carretinha a pressão 360 É sucesso no mapa Sustentação Lugar de caiena Eu vou pro barriga Carretinha a pressão De beber Te vejo no baile Já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixo Esse cara te lavo Eu te faço a proposta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vamos lá do Jay Sander Toma, 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 toma 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 Vende em sander das produções A melhor produção em áudio pra você Lida feia, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo Dinheiro no bolso e time é assim Eu vou pro barriga Ah, ah, ah Vai ficar o som de bebê Te vejo no baile Já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixo Esse cara te lavo Eu te faço a proposta Ah, ah Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vamos lá do Jay Sander São os quatro caras Que a bandida se amarra São os quatro caras Que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E o Vinicius Paulo 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 MC, Leandrinho, perna a voz DJ Ney, Revolução São os quatro caras Que a bandida se amarra São os quatro caras Que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista O comando é dele DJ Rafa The Best Didi, videoproduções O especialista em fazer hits Men pldoções A bandida se amarra No Próximo Obrigado meu Deus